Já está? Já partiu! Olha que tema tão agradável! É o tema musicai... Musicais! Como eu gosto de musicais! Pessoas que interrompem diálogos para cantar e dançar. Isto para mim é um musical. Ou então, Julio de Matos. Convém confirmarem se for o segundo. Porque normalmente esta coreografia acaba com esfaqueamento. Se for um maluco. Se não é musical. Esfaqueamento é maluco. É assim. Está bem? Os musicais foram uma coisa que me marcou. Lembra-me de em pequenino e ter ido ver aquela peça. O Jasmine. Lembram-se? O Jasmine quer um... E pensar para mim. Eu não quero ser rabeta. Não quero. Portanto, de certa forma, marcou-me. Hoje em dia, não sei, mas antigamente, para se encontrar um heterossexual no elenco de um musical, era precisa a ajuda de cães polícia. Não se preocupe, chefe, que eu vejo já essas são rabetas. Ai, meu Deus. Este cão não falha. Ai, meu Deus. Ai, amor. Vá, Pati. És rabeta. Claro que sou. Tens namorada. Apanhou-me, caraças. Já, tenho. Mas estou de feste. Oh, peixe, era só pela Coca-Vorlam. Desculpa lá. Mas foi bom. Vá. Vá. Acompanha-me lá à esquadra, que eu não quero que a cara de ver estes falsos. Não desistas, tu és só lento, fute. Não desistas, meu. Eu não sei cantar nem dançar. Por isso, eu num musical é como uma lata na mansão da Playboy. É uma oportunidade desperdiçada. Mas atenção, lá por não saber fazer, não quer dizer que eu não perceba do assunto. Eu tenho cultura. Malta, eu tenho cultura. Aliás, há músicas de filmes que me marcaram imenso. Por exemplo, já sei, querem ver? A kunamata. É tão fácil de dizer. Todos. A kunamata. Tu vais entender. Teus problemas. Agora é que eu vejo que tenho jeito. Se não se importam até aí a cantar dois temas, pode ser que alguém me aproveite. Pode ser? Deixa, malta. Não. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Every night and every day. I spread my wings and fly away and running. I believe I can fly. I believe it. Oh, God. I believe it. Vou rocher avec moi, ce soir. Go sister, go sister. Oh, slow sister. I like, flow, flow. Go in the sister, come on. Então tu cantas assim e não dizes nada a ninguém, meu. Já te podíamos ter utilizado há imenso tempo. Então é o seguinte, estás a ver aquela parede com beloura? Vais cantar para ali que nós precisamos de fechar as baratas, está bem? Está bem, está bem. Mesmo ali mesmo? Ali mesmo. E vai estar a volta a ver? Claro pá. Um dos filmes musicais de maior sucesso nos últimos tempos é o High School Musical... Desculpem... Um dos filmes musicais de maior sucesso nos últimos tempos é o High School Musical... Obrigado pá. Quer essa água ou quer essa água? E aí pessoal, atenção. Um dos filmes musicais de maior sucesso nos últimos tempos é o High School Musical. O filme retrata o dia a dia de jovens numa escola secundária através do canto e da dança. Se fosse na C mais esta da Maia, as canções seriam bem diferentes. Deixa lá, onde é que tu vais? Onde é que tu vais? O que é que tu diz aí? Ai meu Deus! Não! Fui apunhalado e tudo por sete euros, malditos niggers, malditos gypsies, malditos... Como é que ficou? Ficou fixe? É que cantei coisa mal. Ficou. O Alex faz isto melhor que eu. É cantar. Eu sempre tive o sonho de ir ver um musical da Broadway, mas hoje em dia já não penso disso. Eu gostava, mas sou alérgico ao pó. Em Portugal, para um espetáculo ser considerado musical, tem de ter obrigatoriamente três coisas. Cartolas, bengalas e Anabella. O que é um musical sem a Anabella? Nunca se ouviu falar. Deve ser um bando de amigos que se juntaram no bairro alto para cantar. Mas musical não é de certeza. Musical? Anabella! Este musical retrata a história de um suposto fantasma que assombra a ópera de Paris. Que péssimo gosto para um fantasma. Quer dizer, ele pode assombrar e vai fazê-lo numa ópera. Se fosse eu ia assombrar para outros sítios. O estádio do Manchester United. Las Vegas. A Quintinha dos Jardins Lógico. O que é que foi? Nunca... Nunca foram. Tem cabrinhas e tudo. E os cocós que são pequenos. É giro ver. Filipe La Fere é sem dúvida uma grande referência nesta área. Dizem que ele trata muito mal a equipa dele. Que puxa muito por eles. Eu não condeno. Se um gajo não... não tiver esta malta, eles vão-se muito abaixo. Estava a dar mal. Isto chegou a um estado. É. Isto chegou a um estado mesmo incrível. Não sei como é que é possível as pessoas deixarem isto andar. É. Malta, eu quero que vocês moeçam com muita atenção. Está bem? É que descontas mais que os outros. Quero que moeçam com muita atenção. Não tens os privilégios dos outros. Não tens... Há uma coisa que eles nos podem tirar. Desemprego... Eu nem falo nisso. Que é a nossa liberdade. Nunca vi nada disso. Mas há uma coisa que eles não nos podem tirar. Que é as nossas vidas. Cagando-lhe para as prendas. Os gás cortam-nos logo. Nós temos conquistar cada centímetro, cada decímetro, cada milímetro de terreno. As pessoas deviam manifestar. E não vamos consegui-los como grupo. Vamos consegui-los como indivíduos. Vamos sair. Eu não sei. Está bem? As pessoas deviam manifestar. É pá. Olha, isso é tudo muito engraçado, mas não sei se tu sabe a segurança social. A partir de agora vai-te ficar com metade do que tu ganhas, meu. Não, mas isso é só daqui a dois anos. Não é nada. É a partir de agora. Já começou. A partir de agora. Já começou. Tu passas a ganhar 400. Pumba. Olha. Olha, mais um. Olha, caiu na real. Estou incrível. Isto é todos os dias vais jogar assim. Tu dou o dinheiro da conta. Vamos alugar um T2 em Mano Martins. Olha. Caiu. Isto é duro, meu. Isto é duro.